Concessionária nova aqui na Uco Simas Quatefé com uma nova gerente, a Elis. Está aqui garantindo para você o melhor negócio, o melhor atendimento, é isso? Exatamente, eu garanto para vocês, na Champanhar Veículos você vai ter o melhor negócio de Curitiba e região e o melhor atendimento da cidade. E você quer carro e taxa, esse mês a Champanhar está refleta delas. Alguns tem taxa, outros tem preço, nós temos preço, taxa, o melhor atendimento e presente. Também tem estoque, quer saber os presentes, Elis? Conta. De hoje até sábado, quem comprar um carro na Champanhar Veículos, Agile, Prisma ou Classic, você tem primeiro emplacamento IPVA e seguro obrigatório grátis. Primeiro emplacamento e seguro obrigatório mais IPVA. São três presentes com taxa 0,49 nos três modelos, com a garantia do melhor atendimento, é só aqui na Champanhar Veículos, da Tefé com a Uco Simas, que fica na Uco Simas 407, telefone. 33 30 28 00. E lá com o Poggioli, na Senador, Salgado Filho, 580, telefone. 33 30 18 00. Venha para cá. Venha para cá. 33 30 20 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 Obrigado.